Eu quero ver qual é a cor, quero sentir o sabor Eu sou mulherengo mais boa, te dá valor pra lá Levanta, levanta, levanta o vestido Levanta, levanta, levanta o vestido Eu quero ver qual é a cor, quero sentir o sabor Eu sou mulherengo mais boa, te dá valor pra lá Levanta, levanta